Se ele ou ela perdeu o interesse em você, você só tem que pensar na pessoa que o Cigano Igor vai te dizer se ele ou ela perdeu o interesse em você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1 é o cristal verde, opção 2 é o cristal amarelo. Para você que escolheu o cristal da cor verde, se ele ou ela perdeu o interesse em você, a resposta é não, tá? Apesar do desgaste, apesar de não demonstrar, apesar do afastamento, essa pessoa não perdeu o interesse em você, tá? Existe uma vontade de estar junto com você ainda. Opção 2 é o cristal amarelo, se ele ou ela perdeu o interesse por você. Bom, a resposta é não, tá? Se a pessoa não perdeu o interesse, no momento, mesmo que vocês possam estar afastado ou afastada dessa pessoa, essa pessoa haverá uma transformação nessa situação e a carta dos caminhos falam que essa pessoa ainda está nos seus caminhos, tá? Só que tem gente que precisa de um tempo para passar por uma reflexão, para saber o que é melhor para ser feito, tá? Então entenda o lado da pessoa também, mas essa pessoa não perdeu o interesse em você. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.